Olá meus bons amigos da vida do viajante Mostrando aqui pra vocês hoje um canto que eu já passei aqui mas não mostrei essa visão aqui de cima É aqui a Serra dos Carneiros Ali uma pedra, sobre aquela pedra tem uma igreja Alguns milagres já aconteceram por aqui Relatados pelos próprios moradores E a gente aí tira o resultado Deus é poderoso e sabe o que faz, né? Então a gente tem que respeitar ele pra saber que ele só dá o tempo de vida da gente enquanto a gente puder obedecer ele Região bastante sofrida aqui, ó Que eu tô no alto, lá embaixo é as casas, ó Aqui é um canto sofrido, por demais, sabe? Aqui é a Lagoa do Ouro, Pernambuco Aquelas casas lá embaixo, pra vir de lá pra cá O camarada sofre um bocado Não é pouco não, sabe? É um bocado mesmo Nesse estrada aqui, ó De moto o caba cansa De pé o caba só vem assoprando E o pessoal aqui vem buscar água lá debaixo Aqui em cima, ó Cês veem o sofrimento que esse pessoal aqui sofre, né? Mas isso daqui, não vou falar agora Dessa primeira administração desse atual prefeito Vem se arrastando há muito tempo, né? Não tô falando mal também do anterior Porque aí cada um tem a sua sabedoria de trabalho, né? O pessoal aqui é bastante sofrido, ó Lá embaixo mesmo, o que se vê é casa de taipa O pessoal simples Não tô aqui pisando eles Não tô aqui me empolgando Mas o pessoal bom, bom do coração Mais simples Agora aqui um bocado esquecidos Pelo poder público, né? Que a gente cidadão é isso É pra gente ter os deveres E esquecer os direitos, né? Só que isso é desumano Até quando os políticos vão pensar Desse jeito desgraçado Desumano pra cima da gente Vamos ter coração com o pessoal Que eles são tão bonzinhos com a gente São maus pessoas, não Basta a gente ter Um bom coração Pra essas almas sofredoras, né? Que se apegam Ao pouco que Deus dá E agradece Enquanto vocês que são ricos Têm de tudo e não sabem agradecer nada Todo respeito a vocês da classe política Os miseráveis Tem algumas casinhas ali feitas Olha Na época do Lula, né? E agora se acabou, né? Fazer o que, né? Lá na frente, olha Roça que o pessoal Fizeram coivara, né? E vão fazer Vão fazer seus plantios, né? É a região sofridíssima aqui, olha Das que eu ando Com todo respeito Eu acho que seja A mais sofrida E olha Eu bato perna nesse mundo, viu? Aquela pedra lá Sobre aquela pedra Estão edificando a igreja É isso aí, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus